Olha só, gente, hoje eu quero dar uma dica aí pra você, hein? Vai viajar final de ano? Não vai? Vai ficar em casa? Por que você não aproveita a oportunidade pra renovar a sua casa e deixar tudo muito mais bonito? Olha, gente, hoje eu estou aqui na AC Fair, que é o Shopping das Cores, e quero mostrar pra você um produto diferenciado. Esse daqui é o teste fácil pra você acertar a cor aí exata que você quer pintar a sua casa. É muito simples e muito fácil, e sem contar, gente, acho que aqui você vai encontrar uma infinidade de marcas de tintas, cores, isso tudo, pra você pintar a sua casa. Mesmo você não sendo pintor profissional, você consegue se presentear à sua esposa e deixar aí a sua casa muito mais bonita pro ano que vai começar. Sem contar, gente, que está rolando aqui na AC Fair Tintas uma promoção muito legal, que é a promoção Cor da Sorte. Olha que interessante, gente, até no dia 17 de janeiro, qualquer compra acima de 200 reais, você vai preencher o cupom e você pode ganhar uma viagem aí pra você e toda a sua família pra Buenos Aires, sem contar mais um monte de brindes que você vai encontrar aqui na AC Fair. Então, não perca tempo, gente, corra pra AC Fair. Hoje eu estou aqui na Avenida Pascoal Ardito 634 em Americana, mas olha, tem loja da AC Fair em Americana, em Sumaré, Santa Bárbara do Oeste, Limeira e Piracicaba. A AC Fair, o Shopping das Cores, esperando você com uma promoção imperdível pra você viajar aí no começo do ano, você e toda a sua família. Então, não perca tempo, corra pra cá, o Shopping das Cores.